Oi pessoal, então no vídeo de hoje vamos trazer uma rotina de quinta aqui pra vocês Desculpa, minha voz tá meio rouca, meu cabelo tá desorganizado É porque eu acabei de acordar, tá bom E né, eu vou mostrar minha roupa de hoje, né, que eu vou vestir Porque eu ainda tô com o meu pijama Por isso que meu cabelo tá assim, porque eu só acordei e só amarrei Com a piranha Mas né, eu vou escovar meu cabelo, trocar de roupa, me arrumar, né E se você é novo por aqui, tá bom, já vou pedindo que por favor se inscreva aqui no canal Deixe o seu like, tá bom, que é bastante importante Porque aí eu vou saber, né, que você tá gostando desse tipo de conteúdo Pra eu voltar atrás aqui pro canal E também, peraí Eu falo pra vocês, né, eu vou estar um pouquinho rouca porque eu acabei de acordar É, deixar sem notificações, tá bom, clicar no sininho Porque também, né, assim que eu postar um vídeo novo aqui do canal, você vai estar recebendo, tá É isso Agora sim, tá bom, eu vou mostrar minha roupa aqui pra vocês É, eu pedi um conselho pra minha mãe, né É, do que eu vou vestir E ela disse que ela achou bastante bonita essa minha blusinha aqui, ó Com um short de, um short preto, né Só que, assim, eu acho ela bastante bonita Mas eu também acho esse short bonito Só que, eu não sei se pra vestir os dois, né, combina assim muito Então, eu vou vestir esse short jeans aqui no lugar Ó Deixa eu ajeitar aqui Olha, aqui eu acho que combina um pouquinho mais Eu já vesti essa blusinha aqui várias vezes com essa short jeans, né E, é, é porque eu gostei dos dois aqui Eu vou vestir esse look aqui, tá bom E depois eu volto aqui com vocês Então, eu já coloquei aqui o look, né E agora eu vou também escovar meu cabelo Porque eu, enquanto eu fiz a roupa, não vou ter que escovar meu cabelo Então, eu vou escovar, depois eu vou passar E essa é uma roupa básica porque eu não tô com muita criatividade Vou dar uma ajeitadinha aqui Beleza, né Como eu disse pra vocês, eu tô sem criatividade Então, eu só vou escovar meu cabelo E, como eu disse, eu vou passar só um look Pra ser de simples É uma coisa que eu vou fazer, né Porque Acabei de acordar, então Olha aqui o chão do meu cabelo Eu vou ajeitar um pouquinho aqui Olha aqui Dá uma escovadinha aqui, né Pra arifar aqui Não é tão difícil de pentear meu cabelo Só passar a escovar algumas vezes Assim, olha Já resolve Virar aqui Pra arifar Olha aqui Não é tão difícil de pentear meu cabelo Agora meu braço tá cheio de cabelo Bem, tá bom, por enquanto é só isso mesmo E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, beleza? Bem pessoal, como eu disse na entrada que era uma rodina de quinta Na verdade eu também fiz um almoço aqui pra minha prima Que é o aniversário dela Essa daí é a minha madrinha A gente já começou a se servir Tava tudo muito delicioso Uma coisa que eu achei engraçada foi que É É de trás da coca Tem uma jarrinha de suco, né? A gente tomou toda a coca E a gente esquece que foi do suco E o creme também Eu me esqueci do creme Eu botei arroz Macarrão Salada também Eu coloquei também A minha coca No meu copo E só depois Só depois Eu fui me lembrar de colocar o creme E aí pessoal Vocês estão aproveitando as suas férias? Eu tô bastante Tem dia que eu durmo bem tarde A gente não tem dia que eu durmo mais cedo Ah, ignore o barulho, tá? Eu tô gravando assim Aqui no meu quarto Mas ainda assim Saia alguns barulhos, tá? Ignorem Decidi Narrar mesmo, né? Porque aí A gente pode falar qualquer coisa, né? E também Pra não sair assim Música Ou qualquer outro barulho Também tem uma coisa Que eu achei bastante interessada Foi que Na entrada, né? Como eu disse Era Rotina De quinta Minha rotina Só que Nesse vídeo aqui Eu só mostrei Eu me arrumando, né? Depois de acordar E Simplesmente almoçando Ela Eu não mostrei Eu tomando café Né? Jantando e tal Só Eu entrei ao almoço E eu achei bastante Mas enfim, né? Eu decidi fazer Um almoço Também no aniversário Dela, né? Porque Quando foi no meu aniversário Né? Ela também planejou Um almoço pra mim Né? E aí Eu resolvi também Fazer um pra ela, né? Até porque A gente já Se dá A gente A gente Bem E isso também Serve de exemplo Né? Caso você É aniversário De algum parente Seu, né? E você não Tenha condições De comprar Alguma Lembrancinha, né? Você pode Fazer um almoço, né? Ou pra sua prima Pra sua amiga, né? Ou pra qualquer Outro parente também, né? Porque eu sei Que eles vão amar Bastante Mesmo sendo Uma coisa Simples Assim, né? De todas as primas Ou prêmios Que eu tenho Eu acho que Eu me dou mais bem Com a Caís, né? Porque assim Ela já cresceu Aqui do meu lado, né? Desde pequenininha A gente já cresceu junto Então com ela Eu tenho mais intimidade, né? Não que eu não goste Das outras, né? Mas é porque assim Ela cresceu do meu lado, né? Então É por isso que eu tenho Mais intimidade assim Com ela Então minha mãe Resolveu mostrar Mais um pouquinho Aí da mesa Eu vou mostrar Só um pouquinho aqui Tem macarrão Temperado também, né? Arroz também Temperado Que eu achei Também uma delícia Creme Suco Tem a coca E também tem Uma salada Que minha mãe fez Mais arroz Ó, tá aí, filha A minha madrinha Ela manda a Caís Pegar batatapalha Lá na casa Deve pra colocar Juntos com creme Eu não comi, né? Batatapalha Porque assim Sinceramente Eu não como batatapalha Nem num cachorro quente Porque assim Eu não gosto, né? Batatapalha Assim, não gostar Assim De treinar comida E eu não comer Não, né? Mas tipo Se for pra me escolher Se eu quero ou não Não quero Bem, pessoal A Caís Tá bom? Ela ama o almoço, né? A gente se divertiu bastante E esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seus likes, né? E se inscrevam aqui no canal Se ainda não forem inscritos Então Um super beijo E tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau